Eu vou dizer, qualquer jeito, cartão por telegrama e telefone por um alto-falante. Pago um moleque pra levar, quem sabe a demanda de um e-mail, um meio que tiver a mão. Não posso mais parar, não dá pra segurar esse coração. Eu vou dizer, qualquer jeito, por cartão por telegrama e telefone por um alto-falante. Pago um moleque pra levar, quem sabe a demanda de um e-mail, um meio que tiver a mão. Não posso mais parar, não dá pra segurar esse coração. A minha peça foi, foi de uma só vez, desde então. O apoio é triste, dá dó de ver. Você é quem trazia a mão da poesia. Vou buscar como é, e agora como é? Eu faço pra viver sozinho, meu vizinho, meu teninho. Não castigue seu moreno, não. Porque sem você, a minha vida é cinza. Quando a gente se encontrava, se buscava, eu posso jurar. Que sob esse céu ninguém era mais feliz que eu. A minha peça foi, foi de uma só vez. A minha peça foi.